Pessoal, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Gente, eu vou falar um pouquinho, deixa eu me apresentar. Eu sou o Luiz, Luiz Ramos, eu sou, estou representando o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Um abraço, venho de Brasília para cá. Confesso que nesses eventos, eu tenho acompanhado bastante eventos de cidade inteligente, de discussão tecnológica, então, um pouco por isso que eu vou falar de futuro de cidades. Em alguns momentos, eu me sinto um pouco fora do circuito, porque eu não sou da área de tecnologia, eu sou, por formação, arquiteto, eu sou arquiteto urbanista, então, por formação, eu entendo um pouco de cidade. Mas aí eu fui vendo a relação da tecnologia com as cidades e vim trabalhando com essa questão de cidades inteligentes, cidades digitais. E hoje eu vou falar para vocês um pouco de uma coisa que é uma mescla disso tudo. Então, eu vou trazer essa discussão do futuro e o futuro das cidades. Deixa eu ver se eu acerto aqui, ótimo. Então, tá, então vamos começar falando de futuro, né? Já que a gente vai falar de futuro das cidades, mas quando a gente vai falar de futuro, é uma coisa mística, né? É olhar para a bola de cristal para tentar entender o que é que vai acontecer, o que vai ser esse amanhã, como é que isso acontece, se é tão aleatório ou se é muito programado. Como será que isso funciona? Bom, tem, primeiro que o futuro é o que vem depois, tem várias visões, né? Então, a gente tem que saber de qual o futuro que a gente está falando. Eu acho que aqui vocês, muitos de vocês, assim como eu, tem bastante interesse, por exemplo, em ficção científica. Acompanham essa questão. Então, vocês estão a par que tem muitas visões de futuro que vêm desde antigamente. Qual a primeira visão de futuro de cidades que a gente tem? Babel. A construção de Babel, da cidade de Babel, a famosa torre de Babel, né? Aquela história da torre sendo construída, indo até os céus e de onde teriam se originado a nossa diversidade de idiomas. Talvez seja uma primeira visão de um futuro possível, ou um futuro que está sendo dito sobre as cidades. Mas a gente também tem uma visão que é muito clássica, que é a visão do futuro distópico. Do tipo, o futuro chegará, as nossas cidades vão mudar, só que não vai dar certo. Vai ter problema. A gente tem muita visão disso. Tem as visões do cinema. É mais fácil trazer a visão do cinema como imagem, né, pra gente. A gente tem a visão... Tem muita literatura que fala disso, mas é difícil colocar isso em imagem. Mas tem a visão do cinema. Visões clássicas como Metrópolis, Fritz Lang. Isso é uma visão... Anos 20. É como nos anos 20 eles imaginavam que podiam ser as cidades que a gente teria. Mas cidades com problemas. Com problemas pra quem mora nas cidades. Blade Runner. Aquela cidade também segregada. Aquela cidade com problemas nas ruas. A gente recentemente acabou até vendo uma nova versão de Blade Runner. Blade Runner é um filme do século passado, que agora teve uma nova versão. Também bastante legal. Visão de Megacity One. Juiz Dredd. Sempre visões distópicas de situações de um certo caos, convulsão social. Uma segregação de classes, de castas. Uma cidade que é onde estão todos. É muita gente morando, mas não é pra todo mundo. Ou não é tudo pra todo mundo. Ou como é muito mais interessante olhar, são cidades onde a tecnologia chegou. São cidades onde a tecnologia transformou aquela realidade. Mas em muitos desses casos a tecnologia não é pra todo mundo. Ou melhor, a tecnologia até é pra todos. Mas a tecnologia só traz benefícios pra uma parte dessa sociedade. Mas, gente, nem tudo é tristeza, né? Então, também tem aquelas pessoas que pensam num futuro mais feliz, onde as coisas vão dar certo. Aquele futuro utópico. Que visões que a gente traz disso? Os Jetsons. Os Jetsons têm essa visão futurística. Isso é uma visão de como seria o nosso futuro nos anos 60. Porque os Jetsons são de 1960. Então, aí eles imaginando como seria o futuro, dali pra frente, os famosos carros voadores, né? Que a gente ia ter chegando nos prédios que estão todos lá no alto. Aí a gente fica imaginando. Mas o que é que acontecia no térreo, já que está tudo flutuando? Os prédios estão lá em cima. Os carros estão voando numa rodovia lá em cima. Não fica muito claro. Mas tem outras visões também. Sempre muito colorida essa coisa do futuro utópico. Com tudo verde, tudo muito bonito. Mas, em muitos casos, é bastante interessante também ver que você não vê as pessoas. É sempre uma visão de futuro, onde você vê construções, prédios, edificações. Mas tem os futuros também utópicos. Aí, quase acadêmicos. Isso aqui, talvez muitos não conheçam. É uma discussão teórica, um projeto teórico. De um grupo de urbanistas, que tinha uma revista em Londres, o Arkgram. Que tinha essas proposições de avaliar como é que pode ser, então, esse futuro. E se a gente tivesse uma cidade que caminha? Ela é uma grande máquina. E ela pode se deslocar de um lado para o outro. Isso aqui é uma cidade dessas, que agrega todas as funções dela, então, dentro de um grande container, em frente de Nova York. Ela podendo ir para onde quisesse. Mas a cidade, ela também, como fato real, como essa cidade que a gente conhece melhor hoje, ela também foi pensada, foi reimaginada, numa perspectiva de quase acontecer ou de acontecer. Nos Estados Unidos, visões do que seria legal para a cidade, de como ela deveria se organizar. E aí a gente tem na tela os clássicos subúrgios americanos. Porque eles foram desenvolvidos e foram pensados. É uma mentalidade da metade do século passado. Do auge da indústria automobilística. Então, as pessoas trabalhavam no centro das cidades, iam para casa, nos seus carros, todos para o seu jardim, para a sua grama. Um pouco aquela ideia que os condomínios fechados ainda têm hoje. Isso é uma solução bem americana, você já deve ter visto em muitos filmes. Só que isso é uma visão que, se ela parece que funciona, a longo prazo ela não funciona. Porque esses carros se deslocam, vão para cá, vão para lá. O trânsito, o tráfego, vira uma confusão. São cidades que, no fundo, são insustentáveis. Não se viabilizam ao longo do tempo. Mas era uma visão, naquele tempo, contrária a uma visão das cidades antigas, que eram as cidades, principalmente, que tinham na Europa, concentradas, quase claustrofóbicas para eles. Então, eles queriam uma cidade nova. O futuro da cidade, qual seria? Uma cidade com espaços livres, onde eu visse o céu. Paris passou por isso. Vocês já devem ter visto fotos de Paris, filmes em Paris. Quizá alguns de vocês tiveram a oportunidade de ir a Paris. Paris é uma cidade muito bonita. Isso aqui é uma vista do Google Maps. e ela tem uma coisa que é bastante característica. Quer dizer, é uma cidade que já passou por uma intervenção, mas ela tem essa característica bastante interessante de ser uma cidade onde você tem eixos visuais, onde você tem edifícios com altura controlada, que a gente chama de gabarito, seis pavimentos, alguma coisa assim. Mas, em algum momento, se achou que aquilo era um problema por uma série de questões. Tinha problema de habitação, de qualidade dos edifícios. E se fez um plano para Paris, para mudar Paris. Então, aí na tela, a gente tem a planta de Paris com o projeto do que poderia ser essa intervenção. Isso é um projeto dos anos 30, que imaginava que aquela coisa daqueles prédios baixos, muito próximos, ela era insalubre. O bom, realmente, era você ter acesso ao sol, ter acesso à área verde. Então, para isso, vamos ter concentração de pessoas, vamos construir torres. E aí, essa era a visão que, naquele momento, se tinha para Paris. Então, você tira boa parte daquele tecido e constrói ali uma série de torres. Eu confesso que eu tenho hoje muita dúvida, se isso tivesse sido implantado, se ela seria uma cidade tão interessante quanto é. Muita dúvida. Com certeza, ela seria diferente. Mas esse é um ideário que preencheu muitas discussões de quando a gente fala sobre cidades. Aqui a gente pode ver um pouco como é que fica essa transformação, comparando o que é e como fica. A mudança, que é muito grande. Mas essa ideia de transformação, ela não estava restrita à América do Norte, à Europa, também estava aqui. Brasília. Eu trabalho atualmente em Brasília, não sou de lá, mas trabalho já há alguns anos. E Brasília é uma cidade que foi planejada. Então, ela é uma cidade que foi pensada, inventada. Quando foi inventada Brasília, você tinha uma condição e foram feitas várias visões para Brasília. Eu vou passar um pouco rápido, porque são formas diferentes de olhar como aquele território poderia ser. Você tem em comum o lago, a região dos lagos ali em Brasília, o lago que percorre, e diferentes possibilidades de organização desse território. Diferentes formas de organização desta malha urbana. Você tem até uma proposta que lembra muito aquela de Paris. E que, com certeza, a cidade seria muito diferente hoje se a gente tivesse esses edifícios propostos. Era uma proposta de um arquiteto famoso, Rino Levy, que são edifícios de... São lâminas de 100 andares. Porque a ideia era você liberar a área verde para todo mundo. Todos poderiam ter acesso a essa área verde. Tudo bem que tem um problema como é que é difícil você imaginar as pessoas aí circulando por esse lugar. Você imagina aquela coisa nos elevadores, aquela vida naquela bloco. Uma coisa que, até em determinado momento, foi chamada o edifício de máquina de morar. Coisa permitida pela tecnologia. Porque é importante a gente ter sempre essa dimensão da tecnologia como uma transformação, como uma inovação. Hoje, é muito comum associar a tecnologia aos meios digitais. Então, é quase automático. A gente pensa em tecnologia, pensa em bits e bytes. Mas a gente também tem tecnologia offline. E aqui, fruto dos desenvolvimentos tecnológicos que permitiram a construção de Arraya Cells, a gente teve visões desse tipo. E a visão que, no final, era um concurso, prevaleceu, venceu, de configurar Brasília como um avião. E aí vocês têm o que hoje é o plano piloto. Isso é uma foto do plano piloto de Brasília. Aqui na tela fica com a menor definição. Aí você consegue ter clareza dessa coisa da asa do avião, dos edifícios, como eles estão organizados. Claro que é uma cidade, de novo, construída pelo humano, com uma limitação que, na realidade, foi se sobrepondo. Então, ela se expandiu, se expandiu, se expandiu. Essa área é uma área que tem uns 500 mil habitantes, se não me engano, mas a cidade de Brasília mesmo, com seus outros distritos, tem lá seus 2 milhões. Mas e quando a gente vai falar das nossas cidades? Porque, para pensar no futuro das cidades, a gente tem que saber de onde a gente está saindo. Não dá para pensar em futuro sem saber onde você está. Senão, você não chega em lugar nenhum. Aqui é uma visão que vocês, eu imagino, conhecem muito. Uma foto que eu trouxe aqui de alguma área da região norte, Porto Velho. Mas é uma cidade que a gente tem hoje, que é uma cidade de contrastes. Essa é uma foto que é muito conhecida, porque ela chama bastante atenção. Ela é em São Paulo. Você tem vizinhos. O bairro do Morumbi, que sempre foi um bairro de muita alta renda. E o bairro de Paraisópolis, que é a favela de Paraisópolis, que é um bairro de bastante baixa renda. Então, você tem aí o contraste entre vizinhos, separados por alguns muros, das suas piscinas em cada andar e das áreas onde você não tem ali, mal tem espaço para pendurar a sua roupa para secar o sol, entre uma casa e outra. Isso a gente tem o contraste do construído, mas tem o contraste da qualidade de vida e da renda das pessoas. Pensando nas cidades reais, a gente tem muitas situações de urbanizações mais precárias, onde você foi ocupando territórios que estavam disponíveis, lagos, rios, com palafitas, com favelas, territórios que eram o que essa população tem condição de acessar, eles precisam morar em algum lugar. Então, muitas vezes, isso é melhor do que morar muito longe. Porque essa também é uma característica das cidades. Você vai tendo regiões mais bem localizadas, onde o custo de morar é muito caro, e você vai começando a morar muito longe. Então, às vezes, a pessoa prefere, em vez de morar a duas horas de onde ela trabalha e gastar muito dinheiro de transporte, morar próximo, mas numa situação, talvez, com não tanta qualidade de vida. E, quando a gente vai olhar para as cidades, também chama a atenção como essa população se concentra no território. Essa coisa da urbanização é bastante significativa, o contraste daquela imagem que eu mostrei da cidade imaginada nos Estados Unidos, que é o que a gente chama de espraiamento, quando ela vai crescendo, 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 e quando ela se concentra. Então, a gente vê aqui essa mancha. Essa mancha, na verdade, não são edifícios, mas sim é o número de pessoas que moram por determinada porção de território. Isso muda muito como os serviços urbanos podem ser prestados. Porque, se eu tenho muitas pessoas concentradas, o custo, por exemplo, de eu levar transporte para atender com qualidade todo mundo é muito menor. Quando as pessoas moram muito longe, esse custo é muito maior. Então, se as pessoas vão morar daqui, em relação a onde elas trabalham, uma, duas horas, se eu tiver que fazer um transporte de alta capacidade como um trem, eu faço e eu atendo bem. Só que esse trem só vai estar cheio na hora que traz as pessoas de lá para cá e na hora que leva as pessoas de cá para lá. O resto do dia é maravilhoso. E é um mega importante. Tem muitas cidades, como Nova York, Londres, Paris, tem uma rede de metrô com muita densidade. A rede de metrô é muito extensa e muito intensa. Porque muita gente mora e trabalha por ali. Então, essa troca, esse caminhar, essa frequência de deslocamento, ela é de outro tipo. Aqui a gente tem uma imagem que mostra, a gente não consegue ter a clareza, mas, de novo, como é que essas redes de circulação se organizam. Então, se a gente for pensar qual é o futuro das cidades, a gente tem que olhar para esses dados. para essas realidades. Como é que a gente consegue transformar isso para algo que seja benéfico para quem reside ali, para quem trabalha ali, para quem estuda ali, para quem vive naquele território. Isso levando em conta ainda a questão de que, hoje, cada vez mais, a gente vive em um mundo urbano. vocês já devem também ter ouvido várias vezes, e a gente ouve muito quando se fala de cidades inteligentes, que o mundo já tem mais da metade da população vivendo em áreas urbanas e que, até 2050, 80% da população mundial viverá em áreas urbanas. Isso é uma fala muito frequente. Vocês já devem ter, em algum momento, ouvido alguma coisa assemelhada. Então, aqui, a gente tem um gráfico que mostra realmente essa curva de como isso vai acontecendo, de em que momento isso acontece. Também é interessante olhar por continente o número de pessoas que vivem em áreas urbanas. E, por exemplo, chama a atenção ali em laranja, o crescimento disso, o crescimento exponencial de pessoas que passam a residir em áreas urbanas na Ásia, que tem um crescimento populacional muito grande. E aí vale a pena chamar a atenção que essa coisa do crescimento populacional é muito diversa. A gente pode olhar o mundo com o seu crescimento atual, mas, por exemplo, se a gente olha para o Brasil, esse crescimento já não é igual. Talvez vocês já tenham ouvido falar, por exemplo, que a Europa está diminuindo. porque a população já não cresce tanto. A taxa de natalidade é menor, as pessoas também demoram mais para morrer, então você tem uma mera reposição de população ou populações com leves declínios. O Brasil também já se estabilizou, já não cresce tanto quanto a África ou quanto a Ásia. E aí é bastante interessante, de novo, voltar àquele dado que eu tinha citado, de que em dois mil e tanto a gente vai ter mais de 80% da população vivendo em áreas urbanas, ou seja, vivendo em cidades. O que acontece? O que vai se dar quando isso acontecer? Quando mais de 80% da população vive em cidades? A gente pode tirar lições do nosso país. As lições boas, as lições más. Porque o Brasil já vive isso desde os anos 70. desde os anos 70, que mais de 80% da população brasileira vive em cidades, vive em áreas urbanas. Nós já tivemos um grande êxodo rural, nós já tivemos um grande deslocamento de pessoas rumo às cidades, criando as grandes regiões metropolitanas de São Paulo, do Rio de Janeiro e outras. Isso já aconteceu com a gente. Esse fenômeno não está mais acontecendo. Essas cidades que eu citei, elas não estão mais inchando de gente que vem de outros lugares. Pelo contrário, tem estudos que mostram até que em algumas dessas metrópoles, devagar elas diminuem, porque a qualidade de vida ficou muito baixa. A gente teve um crescimento muito rápido e em muito pouco tempo, não planejado, não organizado, com um Estado que não tinha condições de atender a essa população. Uma carência de atendimento dessa população. Então, a gente pode ver que esse nível de urbanização das cidades, dos países, ele varia muito no mundo. Ele é muito diferente por região. Mas e aí? Qual vai ser essa cidade do futuro? Levando em conta essas questões, levando em conta um pouco do que eu falei, levando em conta o que a gente tem visto hoje em dia. Tem algumas pessoas que dizem que a cidade do futuro é essa. Isso é um campo de refugiados na Jordânia. É um lugar que começou com 100 habitações. Hoje você tem mais de 80... Hoje não, em alguns anos você já tinha mais de 80 mil unidades de pessoas morando nessa região. Isso é uma cidade com tanta gente morando que não foi planejada para isso. Era para ser uma coisa temporária, enquanto pessoas estão fugindo de um conflito e se alocando ali. Mas a gente percebe que cada vez mais os conflitos se intensificam no mundo. E cada vez mais as fronteiras se fecham no mundo. É o governo americano querendo construir um muro dividindo o México. É o governo de Israel que cria um muro com o Estado palestino. É a Europa que recusa os barcos de refugiados que vêm da África e do Oriente Médio. Quer dizer, as fronteiras se fecham para as pessoas ao mesmo tempo que se abrem para bens, para ativos, para a economia. Existe algum caminho, existe alguma possibilidade de que isso mude? A gente tem que imaginar que sim, não vamos ir pelo caminho da distopia, vamos tentar pensar pela utopia. E tem algumas possibilidades. Eu acho que a gente pode, principalmente nesse ambiente, sacar algumas coisas que podem ajudar a que isso mude. A gente pode... Não, não tem um erro aqui. Dados. Realmente, dados é uma coisa que pode mudar a realidade das cidades. A gente tem dados de várias formas. A gente tem dados complexos. Dados com informações que precisam ser traduzidas. Talvez nem... Algumas pessoas olham e falam o que é isso. Isso aqui são os dados do Zombicide. Séries de dados de uma região, mas com a sua complexidade distinta. Dados que vão realmente variando, mas que eles precisam deixar de ser uma pilha. Deixar de ser uma coisa não estruturada, desorganizada. Eles precisam ter utilidade. A tecnologia, ela vem apontando esse caminho dos dados quando a gente pensa no desenvolvimento cada vez maior. Hoje eu falei um pouquinho disso sobre a internet das coisas. A gente vem cada vez mais estando exposto a situações onde as nossas atividades ou as coisas que acontecem no mundo que nos rodeia são passíveis de serem acompanhados, monitorados e mensurados. Isso acontece com o nosso telefone que permite dizer por onde a gente está se deslocando, o que faz com que eu permita ter um GPS que diz aonde eu estou, que eu posso pedir um carro de uma empresa que presta serviço de transporte, que eu posso pedir uma comida de uma empresa que presta serviço de transporte. Várias coisas podem ser extraídas a partir desses serviços. A gente tem câmeras de segurança cada vez mais capazes de identificar coisas, identificar pessoas, identificar rostos. Por exemplo, na China você tem algumas regiões de cidades onde você é bastante monitorado isso no que tem de bom e no que tem de ruim. Porque isso a gente pode caminhar, também vamos falar que o dado pode levar a gente para a distopia, pode levar a gente para o Big Brother que não é o programa de TV, mas é o Big Brother do George Orwell do 1984. Que é aquela sociedade totalmente controlada, totalmente monitorada, onde os seus passos são todos controlados você só faz o que o Estado te autoriza. Mas eles permitem sim coisas muito boas. Se você for capaz de organizar esses dados, você organizando os dados que estão disponíveis hoje e que cada vez mais estarão disponíveis, você consegue construir a partir dessa organização e da análise e da interpretação disso, informações. No caso das cidades, isso é muito relevante. E por que é muito relevante? Porque muitas das soluções que são apresentadas para as cidades até hoje, elas são baseadas nas informações disponíveis, não necessariamente são muitas, não necessariamente são as melhores e muito em empirismo, o que em alguns casos pode se confundir com um achismo, aquela coisa do eu acho. algumas vezes isso tem uma fundamentação que é de uma experiência prática e outras vezes é só muito boa vontade de achar que a tua ideia é muito boa. Então, você adota, os gestores públicos podem adotar soluções que não são as melhores. Quando você tem dados organizados, informações, você tem capacidade de oferecer soluções fundamentadas, porque você entende melhor o problema, você pode propor melhor uma solução. Isso é o que vai fazer com que nós possamos ter num futuro que não é tão longe cidades inteligentes. Claro que a gente também vai precisar pensar que cidade inteligente e qual cidade inteligente. Em pesquisas, por exemplo, essa aqui é uma cidade na China, é um projeto que a Bosch trabalha. eu confesso que quando eu olho para essa malha viária, eu não vejo muita inteligência nisso, porque eu acredito que a inteligência realmente vai estar em fazer você precisar circular menos, precisar usar cada vez menos os carros, a ideia de compartilhamento de carro é uma ideia bastante interessante, a ideia de você aumentar a malha de transporte público é bastante interessante, a ideia de você poder fazer com que as pessoas trabalhem e moram perto do seu trabalho é muito importante porque permite que as pessoas vão ao trabalho a pé ou que vão de bicicleta sem muita dificuldade, porque também não é razoável você imaginar que alguém que mora duas horas de onde trabalha vá de bicicleta, é quase desumano a menos que você imagine que aquele cara vai virar um triatleta, né? Então, há cidades que estão sendo propostas e tem uma série de cidades sendo propostas com essa coisa de cidade inteligente isso é Dubai são muitos projetos de cidades novas mais uma vez e nesse momento ainda mais do que transformar a cidade real que a gente tem a ideia é criar algo aí sim deixemos para trás nossos problemas e vamos criar algo que agora sim deu conta como se a gente ainda não tivesse percebido nesses séculos e séculos que existem as cidades que as dinâmicas mudam que as necessidades mudam e que essa cidade inteligente construída daqui a alguns anos vai passar um século as necessidades vão mudar ela vai ficar obsoleta mas elas continuam sendo propostas e vão acontecer e vão ter coisas boas vão ter lições importantes para mostrar para a gente mas é sempre bom ter em mente aí uma frase aqui que é de uma música do lege urbano olhando fazendo a pesquisa para ver como é que esse futuro das cidades que cidades são essas que o futuro não é mais como era antigamente é só pensar na coisa dos carros que voam a gente tem projeto para isso tem coisa em teste nos nos Emirados Árabes de táxis voadores onde você entra no seu táxi e ele simplesmente voa mas ele não é o carro voador dos Jetsons ele não é alguns carros que foram pensados na década de 70 que você tinha um híbrido de avião com carro misturado eles vão mudando então essa fala que eu tenho aqui hoje é um pouco mais para deixar com vocês uma semente de que futuro é esse que cidade é essa que a gente vai viver e como é que a gente pode contribuir para isso nas diversas dimensões quando eu digo as diversas dimensões é não só para mim enquanto profissional enquanto negócio enquanto uma coisa com a qual eu vou ganhar dinheiro eu vou ganhar dinheiro isso é bom isso é importante isso é justo isso é lícito se eu fizer de forma lícita se eu tiver um produto bom uma solução boa e oferecer isso para melhorar a qualidade de vida na cidade isso é ótimo isso tem que ser feito mas eu posso ser apenas um morador da cidade apenas um usuário porque eu trabalho com outra coisa porque eu sou médico porque eu sou açougueiro porque eu sou costureiro porque eu sou enfermeira porque eu sou diretora de empresa porque eu sou muita coisa para essas pessoas elas também têm que construir esse futuro elas também têm que estar atentas a esse futuro uma coisa que é essencial para que a gente possa ter em algum momento uma cidade verdadeiramente inteligente não só uma cidade cheia de dispositivos ou sistemas inteligentes é ter cidadão inteligente que é o cidadão que vai estar cobrando o governo mas cobrando de forma organizada fundamentada e ajudando a propor porque afinal de contas a gente mora na cidade não adianta dizer que a culpa não é minha a culpa é do prefeito ah não funciona porque o prefeito isso eu não tenho nada a ver com isso eu quero que ele me dê a solução eu posso ser parte da solução eu tenho que sentar com o meu colega de trabalho para discutir essa solução eu tenho que sentar com o meu colega de bairro enquanto eu estou me divertindo ali tomando uma cerveja comendo um churrasco dançando o meu samba o meu sertanejo eu tenho que também falar olha os problemas existem como é que a gente pode encaminhar esses problemas como é que a gente pode propor soluções para esses problemas por uma coisa maravilhosa que a tecnologia permite hoje é uma comunicação de mão dupla o primeiro passo que a tecnologia deu foi abrir a voz da população para o poder público e isso faz com que cada vez mais ele tenha que devolver uma resposta para isso assim eu ouvi e eu consigo fazer isso para que as pessoas possam ter clareza também do que é possível ser feito porque muitas vezes o que a gente quer que seja feito não é possível e aí a gente vive aquela coisa de tá, então se eu não posso tudo, eu não tenho nada e fica tudo bem entre isso a gente não constrói alguma coisa que vai para o meio do caminho e a gente precisa construir esse meio do caminho essas soluções como foi dito na abertura do evento na primeira palestra que a gente teve aqui na campus que eu ouvi que foi trazida a questão das pontes né não sei se vocês chegaram a acompanhar essa palestra veio pela internet ou estavam aqui mas essas pontes de conexão da tecnologia com as pessoas das pessoas com as pessoas se a gente for pensar no futuro das cidades isso é uma coisa que a gente não pode perder de vista a gente não pode perder de vista que até muitos anos atrás sempre que se falava no futuro das cidades sempre que você tinha imagens do futuro das cidades você só tinha dispositivos máquinas e construções você não tinha pessoas se você não tiver as pessoas você não vai ter as cidades você não vai ter cidades com uma qualidade de vida boa para todos e quando eu falo qualidade de vida boa para todos é uma coisa que leva em consideração que você vai ter um nível ainda de diversidade socioeconômica de gênero e tudo mais mas você tem que ter oportunidades para todos acesso a oportunidades para todos senão a gente vai cair em vários mundos distópicos você deve ter visto vários filmes onde as elites moram nos últimos andares das torres enquanto isso lá no chão da antiga Detroit está o Robocop eliminando os criminosos que em muitos casos são apenas as pessoas pobres que moram no submundo então cada um pode dar sua contribuição com a sua atitude de trabalho a sua empresa vendendo tecnologia criando tecnologia mas conversando com as pessoas trocando essas ideias uma das coisas bastante interessantes de eventos como este embora que eu confesso que esse palco muito grande ele um pouco me deixa nervoso mas é um nervoso no sentido de até falta de proximidade porque parece que eu estou aqui para ensinar alguma coisa e eu não estou para ensinar nada eu só estou falando as minhas opiniões reflexões a partir de coisas que a gente vivencia não era nenhuma ideia de falar de ações que a gente que o governo vem tomando que vão nesse sentido que dão conta de resolver hoje não não dão conta mas elas vão construindo pontes para que a gente possa ter um futuro melhor com parcerias com os governos de estado com os governos municipais enfim mas o interessante dessas discussões realmente é poder vocês interagirem com os colegas vocês conhecerem pessoas porque às vezes vocês tem uma ideia muito boa mas não sabe quem pode fazer aquilo virar uma realidade e às vezes você tem alguém que é muito hábil com coisas mas não tem a ideia e não está errado e não é um problema não é todo mundo que tem que ser criativo se só tiver gente criativa também dá confusão tem que ter gente que sabe fazer me diz como faz que eu faço e faço muito bem feito quando você vai juntando essas coisas essas peças cara a coisa flui mas para isso você precisa descobrir então você precisa conversar com um conversar com o outro conversar com a outra a outra o outro e todo mundo que aí você vai descobrindo essas coisas as redes sociais são uma coisa que tem um potencial maravilhoso se a gente utilizar elas bem não com essa coisa dos haters divulgar notícias que não correspondem etc mas se você conseguir conhecer gente bacana com quem você possa interagir e construir algumas coisas cara a gente vai realmente construir cidades muito melhores onde a tecnologia vai ter um papel muito importante onde a tecnologia vai poder aproximar as pessoas vai poder trazer melhor qualidade de vida para as pessoas tá bom era isso que eu tinha para dizer para vocês eu agradeço muito vocês estarem aqui me ouvindo esse horário aqui sexta-feira à noite podia estar todo mundo no happy hour então o fato de vocês estarem aqui é bem bacana agradeço muito e eu estou à disposição se vocês quiserem conversar comigo falar alguma coisa eu vi agora que tem espaço para perguntas ótimo então eu acho que vai ter um microfone por aí se alguém quiser fazer alguma pergunta também estamos aqui à disposição só levantar a mão que o pessoal leva o microfone alguém? então gente mais uma vez eu agradeço muito a vocês boa noite a todos que vocês tenham mais um ótimo fim de Campus Party oooop a todos a todos a todos Obrigado.